A gente fala agora sobre cursos, sobre oportunidades. Vamos com Israel Espíndola, gente, porque atenção, o Sindicato Rural de Três Lagoas está com oito cursos de capacitação em aberto e são todos os cursos gratuitos, gente, de graça, não se paga nada. O Israel Espíndola tem mais detalhes pra gente. Pois é, Ana, e são cursos ofertados pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o SENAR, com parceria, é claro, do Sindicato Rural aqui de Três Lagoas. E sobre estes cursos eu vou conversar com o presidente, o Bruno Ribeiro. Bruno, qual que é o objetivo desses cursos ofertados aqui no Sindicato Rural? O objetivo dessa parceria primordial é a formação de mão de obra especializada pra nossa região, pro setor rural. Agora a gente acompanha aí a parte do agro, né, floresta, a gente vê muito precisando dessa mão de obra qualificada. São vários cursos de várias frentes. São vários cursos, vários setores. O mês de março nosso já está encerrada a inscrição, lotou. Nós temos cursos agora pra abril, com essa parceria entre Sindicato Rural, SENAR. Nós temos parceria com o Exército, a Faculdade Unesp, temos parceria com a Assistência Social aqui de Três Lagoas, o Instituto de Desenvolvimento Social e Econômico e o Salesiano. Esses cursos todos de formação pro setor rural e cada um com uma bagagem pra um setor diferenciado. Agora, Bruno, a gente pensa, as pessoas pensam que é um curso pros jovens, mas a gente também tem curso pros idosos, ou seja, o agro, esse setor rural, vem empregando todas as idades. É um curso voltado pra todas as idades. A partir de 15 anos começam com o curso de corte e costura e aí o setor de drone acima de 18 anos, né. Mas, assim, de qualquer idade, qualquer pessoa, não precisa ser sócio do Sindicato Rural, não precisa estar ligado também ao segmento rural. Se quiser, não, eu quero fazer o curso preparatório pra engajar no setor, estamos de portas abertas. O melhor de tudo é que são cursos gratuitos? Todos gratuitos, sem custo nenhum pro aluno. Como é que eu faço, a pessoa deve fazer, pra se inscrever ou pra saber mais detalhes desses cursos ofertados? Procuro o nosso Sindicato Rural aqui, na pessoa da nossa, da colaboradora, a Patrícia. O Sindicato Rural tá de portas abertas segunda a sexta, das sete, fecha às onze, volta uma, até às cinco da tarde. Vindo aqui vai ter todas as informações, faz a inscrição aqui mesmo, no local, tá, fica aberto. Vamos lá, então, pra gente finalizar, então, falar esses cursos já para o mês de abril, né, lembrando que é pro mês de abril, então as pessoas interessadas devem correr pra fazer as inscrições. Sim, quem tiver interesse, ó, tem informática base, curso de drone, produção de alimentos saudáveis, informática intermediária, cultivo de mandioca, formação de líderes de equipe, fabricação artesanal de derivados de leite e oratória comunicação assertiva. Todos pro mês de abril, mês de março já tá encerrado. Tá certo, Bruno, obrigado pelas informações. Lembrando que esses cursos é preparatório para capacitação, muitas pessoas já saem daqui do sindicato, inclusive já empregados. Ana, volto com você no estúdio.